Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje eu estou indo na primeira loja física da Shein. Sim, gente, eu estou muito, muito animada. Abri uma loja física da Shein num shopping que é perto da minha casa, acredite se quiserem. Eu tô indo lá agora e eu vou ver como é que são as roupas, vou ver se eu consigo comprar alguma coisa. E já estão tendo filas quilométricas pra entrar na loja, né? Porque é uma loja nova, todo mundo quer ir, mas vamos ver se a gente consegue. Então, ó, deixa muito like nesse vídeo, se inscreve aí no canal pra não perder nada e agora bora lá para o shopping. E se você tá vendo esse vídeo deitado, você vai se inscrever. Eu não vou deitar aqui na grama porque eu estou arrumada, mas eu tenho fé que você tá vendo em pé, você vai deitar agora e vai se inscrever. E também não esquece de deixar muito like nesse vídeo. E se você quer assistir, vem comigo! Chegamos no estacionamento do shopping, agora vamos lá para a loja da Shein, ver como é que tá e vamos ver se a gente vai ter que pegar alguma fila pra entrar, né? Gente, olha isso, já chegamos aqui na loja e vamos entrar e vamos ver como é que é. Gente, entramos na loja, aqui já tem tipo um calçadão de Copacabana. É Copacabana, né? Copacabana. E olha só, tem roupinhas aqui. Isso aqui é um top? Olha, tem um topzinho, aí tem sandalinhas. Vamos ver o preço da sandália. R$ 108,00. Ah, eu tenho esse óculos, exatamente esse óculos. Caraca, eu lembro desse óculos. Eu tô na minha cabeça hoje. Eu tô na minha cabeça hoje. É. Ah, um espelho. Olha biquinis, olha só, R$ 40,00, é barato, tá, pra um biquini? Olha, esse é diferente, ó. Um dos mais espelhos, né, pra vocês, pra vocês ganhar e comprar no site, é, ó. R$ 71,00. Ó, mas o salário é muito grande. Isso é por cores? Olha, olha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha só, vestidinhos, vai ver. Olha, temos aqui um vestidinho verde, bem leigo. Vamos lá, eu gosto dos preços, porque na Shein acho que são bem baratas, porque a maioria das coisas, né? Mas sem preço. Tem várias, tem blusinhas. Olha o QR Code. Olha isso, gente, tem uns saltos aqui. Olha, eu gostei desse, tá? Essa é a minha linda. Essa é a festinha. Essa é a festinha. Ah, sim, manda um look pra uma festa, por favor. Prima, será que a gente acha alguma coisa, um look pra festa, um look? Da Shein. Na Shein. Vamos pegar o look da Shein. Olha, gente, a parte bem Shein. Caraca, essa parte é muito Shein. Olha esse vestido, esse aqui tem uma coisa mais Shein. Isso aqui é muito Shein. Cara, isso é muito Shein, esse estampas, assim, dos dragões, né? Olha, isso aqui é muito Shein. Gente, eu adorei aquele de... Mas eu não tô vendo muita coisa masculina, né? Mas da Shein tem. Eu sei. Ali, ali. Ali é. Caraca, isso é bonitão, tô? Mas é meio grande, é uma blusa, hein? É uma blusa. É uma blusa linda. Eu não gostei muito. Olha esse vestido, lindo. Linda. Olha esse bode, bonito. Hum, vamos tá lá. Vamos ver o masculino, Prima, agora eu quero sua opinião. Vamos, vamos. Vou dar uma opinião sincera. Deixa eu olhar o lindo. Sabe... Sabe... Olha esse salto, né? Linda? Que bom, foi. É, isso aqui também é bonito, eu não sei o que é, não. Olha esse salto, não. Esse salto é muito lindo. Eu usaria, tipo, muito na festa. Prima, aqui é um paraíso, é o paraíso da Shein. É o paraíso da Shein, vamos pegar. É o paraíso da Shein, vamos. Vai, Prima, o que você tá achando? Cara, eu gostei desse short aqui, bem praiano. Ele é bem de sua cara. Ele é bem praiano, né? Bem. Olha esse chinelo em me do ano da Adidas. Só que tem quatro listras, né? Veste três. Não tem. Um, dois, três. Tem quatro. Cinco. Eu não sei o que tá. Nossa, ele é lindo. Caraca, esse aqui, pô, namorou. Quanto tá, vê? Quer recluse, quer recluse. Quer recluse? Tem o preço? Aqui, que é 60 reais. Pô, é. Pô, na CEA e a Tolkien, uns 80, eu acho, talvez. É, legal, né? O preço é uma economia. É, parece um simples, eu achei. Ah, sim, sim. Olha o bom, né? Bonitinho, ó. É que... Não, achei... Recluse. Recluse. O que que é recluse? Você sabe que pode botar na cabeça pra testar? Acho que pode, mas calma. 40 reais? Bota na cabeça, primo. Vai, deixa eu ver. Recluse. Minha amiga falou... A minha amiga falou que provavelmente tá testado, tem que provar aqui. Bonito. Acho que tá bonito, primo. Acho que você deveria levar pra você, Shen. Acho que eu vou levar, Shen. Mas ainda tem muita coisa pra ver, então bora ver. Gente, acabei de ver um vestido lindo. E o que que é só cara? Branco. Meu Deus, é muito mundo, é perfeito. Olha o filme. Ai, o que que é? Ai, o cara pra mim, vai escanear o Kamekouz. A Ju agora vai escanear. Esse vídeo agora sabe o que vai botar na praxinha. Parece um público, parece um público. Vai. Será que não tem que escanear no app? Acho que é no app. Não, fica naquilo. Já foi? Ups. Ups, não conseguimos encontrar a página. É no app. Eu tenho o app da Shen. Tem que escanear no app. Gente, eu amei muito esse vestido. Mas será que funciona? Deixa eu tirar uma foto. Eu acho que você pode retirar na loja. Não sei. Mas é porque na Shen demora pra chegar, né? É verdade. Será que a gente tem tipo um estoque que... Não sei, será? Bom, mas se eles tivessem o estoque pra retirar na loja, eu acho que tipo assim... Eles podiam vender. Eles podiam vender, pô. Vamos olhar mais, eu quero ver pra parte de bolsas. Vamos. Cheguei numa parte muito legal, gente. Olha só. Olha esse sortinho veneral. Aqui, já apareceu esse sortinho veneral. E esse aí é do carnaval, tá? E é 40 reais. Olha, glitter, gente. Agora o glitter. Glitter, glitter. Olha. Nossa, ela é linda aqui. Meu Deus. É lindo, é linda. Vamos ver. Prima, essa é a sua cara. Ai, ai, ai. É a sua cara. Eu tenho aquele. Nossa, aquele é perfeito. Eu tenho. Esse aqui é 40 reais. Eu tenho muito barato. E esse aqui é o paraíso. É o paraíso, eu tenho. É o paraíso, achei. Olha esse topzinho, que fofo. Olha só de monocondinho. É um conjuntinho, né? Eu tenho esse top. Eu compro onde? Eu achei. Incrível. Olha esse aqui, bem bem caro esse aqui. Eu achei, ó. Caraca. Olha esse topzinho, cara, ó. Olha esse topzinho, querido também. O que é que eu adorai? Cara, é muito incrível. Tem aqui, ó. Um lugar para você tirar foto, ó. Olha isso, gente. Tem short tint também. Esse aqui é bem bonitinho, tá? Qual é? O preço que é o legal, né? 80, 70 reais. É caro, mas não é tão caro. Não, 70 reais, tipo, numa loja, acho que não é esse preço. Deve ser mais, né? É, gente, eu queria muito experimentar, João. O provador está interditado. E eu não vou ir na oportunidade de provar nada aqui no meio da loja, né? Vamos continuar vendo a loja, velho. Vamos. Gente, agora a gente vai naquela parte que você consegue meio que tirar uma foto no maliquinho. Ali, como se fosse você. E vamos lá que eu estou animada. Bora lá, bora lá. Mas no caminho eu achei aqui umas bolsas, gente. Eu achei essa aqui muito linda. E quanta? Vamos ver quanta? 60. 65 reais. Adorei. É barato, né? Olha só. Nossa, meu Deus. Essa branca é linda demais. Olha isso, gente. Ela tem uns colos aqui, parece que ela é bolsa de muito rico, sabe? Verdade. Olha isso. 23, né? Sério? Incrível. Incrível. Essa aqui também é bonita, tá? Bem pátio. Bem pátio. Tem os sapatinhos aqui. Ah, e aqui é a parte do vermelho. Que alençoe. Lindo. Olha. Que alençadinho assim. Gente, que sabe que se não tem lá mesmo. Não sei. Essa loja, ela é bem Rio, né? Ela é tipo, bem Rio. Eu achei muito legal. Eles trouxeram a Vibe Chain pro Rio. Pro Rio. E eu achei muito legal que eles escolheram o Rio pra fazer isso. Foi incrível. E ó, calça jeans, ó. Calça jeans. Isso aqui, ó. 111 reais. É o preço pop aleatório. Eu acho que a gente converte em um dólar. É por isso que fica meio aleatório aqui no Brasil. É, é o Rio. Olha, esse top é lindo. Meio stop. Olha. Lindo. Mas agora bora lá tirar foto. Gente, acabei de ver que o seu domino não consegue retirar na loja. Você vai ver mesmo. Mas aí seria um bom desconto cheio no Rio pra usar. Ou seja, usem à vontade. Meus fãs que estavam aí nesse vídeo. E olha o meu fudel. Eu assisti nela e achei muito incrível. Porque ele é transparente, olha. A Giovana falou que parece que eles fazem de cola quente. Mas achei lindo. Não, é uma vibe diferenciada aqui. E agora bora lá. Vamos tirar foto. Eu ganhei um brinde. Eu ganhei um brinde. Meu Deus. Ela ganhou um brinde. Ela ganhou um brinde, Giovana. Ela ganhou um brinde. Eu ganhei uma carteira da Shane. Eu ganhei uma carteira da Shane. Ah, tá ótimo. Eu ganhei uma carteira da moça. Gente, eu ganhei um brinde. Eu ganhei uma experiência da loja da Shane. Muito legal. Achei bem revolucionário. Isso aí é o Rio que você não consegue comprar nada aqui, né? E pra experimentar, você experimenta também da loja porque o provador tá com defeito. Mas é legal. É legal. E eu ainda ganhei uma carteira. Mas eu acho que pra ganhar a carteira é quem tira foto ali, né? Pô, acho que eu vou lá também pra ganhar essa carteira. Muito legal. Sim. Gente, chegamos em casa. E agora a gente vai falar o que a gente achou sobre a loja da Shane. Gente, ó. Eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei. Fala aí, ó. Vem aqui, galera. Que agora eu quero ter uma sucesso. Senta. Vai sentar. Olha só. Temos aqui a carteirinha da Shane. Vou fazer o unboxing. Vem num saquinho. Aqui tem o código dela. Tem o código de barras, caso alguém queira a carteirinha. E ela é bem fofinha. E foi totalmente grátis. Foi totalmente grátis. Ela é mais moeda mesmo, né? Comporta moedas. Mas é bem legal, gente. Eu gostei bastante. Achei bem interessante, na verdade. Agora eu tenho uma caneta que não é da Shane, mas ela é muito importante no vídeo. E continuando falando da bolsinha. Ela é bem bonitinha. Bem útil. E, ó, falando da loja, gente. Eu achei a loja. Sim. É uma estratégia de marketing, porque eu acho que a Shane tá voltando a ser flopada. Então... Porque ela tava nos seus momentos de auge. Hoje em dia ela tá meio esquecida. Sim. É bom, mas eu achei a loja da loja. Mas ela não tá mais no auge, igual ela tava, sei lá, há alguns meses atrás. Aí eu acho que eles fizeram isso pra lembrar as pessoas que existem em Shane. E também porque muita gente não sabia da existência da loja Shane. Então as pessoas que vão nesse shopping, pra quem quiser que tá no Village, são pessoas mais, tipo, mais velhas e tal, usando mais dia de semana. No final de semana eu fico muito jovem, mas dia de semana vão pessoas mais que não conhecem. Aí tinha muita gente vendo as roupas. E você não pode comprar nada lá. Você pode ir lá pra ver e experimentar. O problema é que o provador está ruim. Então a pessoa tem que trocar de roupa no meio da loja. O que pra mim não... Ai... Ela estragou. Ela estragou a Shane. Ai, gente. Ai, ai. O que pra mim não faz muito sentido você não poder... O provador, né, tá ruim. Porque é uma loja que você é para experimentar e propriamente para experimentar. Mas o provador tá ruim. Sim, não faz muito sentido. Mas tudo bem, né, gente. O que importa é a ideia. A ideia eu achei bem legal. Inclusive tem um código de cupom pra quem vai lá na loja. Não, tem um cupom de desconto. O código de cupom não existe, né. Mas tem um código de desconto pra quem vai lá na loja. Eu achei legal. Quem quiser ir ficar no Rio de Janeiro, aqui no Village Mall. E é isso, gente. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês ainda estão comprando na Shane, eu quero saber tudo. Também não esquece de deixar muito like nesse vídeo e de se inscrever no canal. Um big beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho